A Assembleia da República é a Assembleia representativa de todos os cidadãos portugueses. Embora sejam eleitos por círculos eleitorais, os deputados representam todo o país. A Assembleia da República elabora e aprova leis, fiscaliza o seu cumprimento e aprecia os atos do governo. Podem apresentar iniciativas de leis e de referendos à Assembleia, os grupos parlamentares, os deputados, o governo, as assembleias legislativas das regiões autónomas e ainda grupos de cidadãos e leitores. A Assembleia da República pode conduzir à admissão do governo através da rejeição do programa do governo, da não aprovação de uma moção de confiança ou da aprovação de uma moção de censura por maioria absoluta dos deputados. Não perca o próximo vídeo sobre o governo. A Assembleia da República